Márcio! As respostas a isso tudo, muito sucintamente, é... Sim, obrigado, e... Aliás, obrigado, sim, e depois... Isto é verdade, o meu pai já procurou isto. Se eu soubesse o que isto tinha dado, ele nunca me teria dado exatamente o mesmo nome que ele. Ele também se chama Mario Bomba e sofre com isso todos os dias. Obrigado. Pronto! É para acabar? Pira-te! Obrigado, voltado a todos. Obrigado. Então, todos!